O município do sul de Santa Catarina é considerado um pedacinho da Itália no Brasil. É lá que está uma das quatro gôndolas que estão fora de Veneza. Esta ligação estreita nos costumes atrai visitantes atrás das histórias, das danças e principalmente da gastronomia. Chegar em Nova Veneza é se sentir mais perto do passado. A cidade de pouco mais de 13 mil habitantes preserva os casarios antigos. A história de um povo que cruzou o mar em busca de uma nova oportunidade e aprendeu a viver com o povo que tinha. Que trouxe na bagagem o conhecimento de uma bebida que não pode faltar e fez dos sabores da terra pratos que encantam até hoje. Seu Beppe de 90 anos é um dos retratos desta história. Nasceu, cresceu, casou e vive até hoje praticamente no mesmo terreno, na zona rural do município. Filho único perdeu o pai cedo e ainda criança teve que assumir a lavoura. Quantas vezes que eu chorei com aquele arado, na frente ele tem um bico. E não sei de que maneira lá foi que os boi arrabiaram, meio de ligeiro e engatou aquele bico lá no carinho, na asa do carinho lá. E não tinha meio, não tinha meio de desengatar. Não tinha força para levantar. Até que no fim, acho que foi meu pai, deu uma chacoalhona no arado e desengatou. Agora quem foi? O anjo da guarda é o meu pai. Meu pai já tinha falecido para ser uma miséria. Não passamos fome porque Deus, Deus de uma pedra forma fona. Nova Veneza foi a primeira colônia do Brasil República. Em uma época que governo e sociedades colonizadoras negociavam para povoar as regiões que tinham um vazio demográfico. As primeiras famílias de imigrantes chegaram em 1891. Estas construções são símbolo desta história e das técnicas construtivas utilizadas na época. São feitas de pedra-ferro e guardam objetos que fazem parte do acervo da família ao longo das décadas. Eu sou a tataraneta do Luíde. Então, essas casas têm 130 anos. E eles ganharam essa propriedade porque eles faziam construções para o governo. E a forma de receber pelo trabalho deles era através de terras. E aqui não era uma terra fértil. Então, eles acabavam tirando as pedras daqui da propriedade para construir as casas. Segundo os registros históricos, as casas demoraram 14 anos para ficarem prontas. Nos fundos fica a estrebaria, também em pedra. E aqui, em duas partes, a casa. Eu sei que vocês devem estar pensando, afinal, por que duas casas para uma só família? E isso tem a ver com o receio do seu Luíde. Tudo por causa do fogão a lenha. Ele tinha medo de incêndios. Porque se isso acontecesse, pelo menos uma das construções ficaria a salvo. Mais uma curiosidade. A casa foi passando de geração em geração, mas não com o mesmo orgulho. Esta foto retrata isso. Eles tinham tanta vergonha de morar em casas de pedra, que eles colocaram um lençol, como se fosse um fundo, para tampar tudo isso. E eles diziam para o meu bisavô que era para ele vender isso, que eles queriam morar no centro, enfim. E o meu bisavô falava que era para eles pararem de falar isso, porque essas casas iam ter muita história para contar. E foi o que aconteceu. As casas de pedra até chegaram a ficar abandonadas, mas foram reformadas em 2002. E desde lá, entraram na lista de preservação como patrimônio histórico. E a Luana é uma das pessoas que está sempre em busca de informações do passado. A gente sabe que se a gente não ficar sabendo disso, algum dia essa história vai acabar. E a gente tem o maior orgulho de vir aqui contar para todo mundo, dizer que a gente cuida daqui, que a minha avó nasceu, casou, viveu aqui, e que o meu avô também cuidava disso com tanto amor. É da família Bortolotto também um dos restaurantes mais tradicionais de Nova Veneza. A cidade foi reconhecida pelo poder legislativo de Santa Catarina como capital catarinense da gastronomia típica italiana. O festival anual recebe até 120 mil pessoas, com delícias como as que a Nona Luísa fazia para a família e transformou em negócio. Ela é aquela que fazia tudo. Ela que, tipo assim, comprava a galinha, matava a galinha, cozinhava a galinha e vendia a galinha junto com a galinha com polenta e a portagem. 45 minutos mexendo a polenta num panaro dessa envergadura que tem aqui na parede. Olha, a nossa comida é típica italiana, então não pode faltar polenta, molho de galinha, fortalha e um radiche para complementar. Então, assim, esse é o nosso principal prato. Não pode vir para Nova Veneza e não experimentar essa comida. Anotado! E é claro que eu não ia perder a sua oportunidade, né? Enquanto a comida baixa, que tal uma caminhada pela pracinha? É aqui no centro da cidade que o visitante pode se sentir um pouquinho mais perto da Itália. E eu vou mostrar para vocês esse que é um dos principais pontos turísticos da cidade, a gôndola. A gente passa aqui por uma passarela e a embarcação de 12 metros fica nessa espécie de lago artificial. Existem apenas algumas poucas embarcações como essa fora do município de Veneza, na Itália. E essa é uma delas, a única na América do Sul. Dá para bater fotos, mas passear não, pelo menos por enquanto, como explica a secretária de turismo. Então já há um sonho, que esse sonho certamente vai se transformar num projeto da cidade, que é ter o canal, um canal da gôndola, onde as pessoas possam circular com a gôndola. Ela e outras gôndolas que a gente também... Talvez eu acho que outro presente a gente não ganha, acho que a gente vai ter que comprar. Mas a gente vai sim, futuramente, oferecer um canal para que as pessoas possam viver essa experiência de uma forma ainda mais especial. Tudo isso por conta da estreita ligação que o município tem com a Itália. Toda a nossa experiência turística, ela sempre tenta traduzir a nossa cultura e a nossa história, então a tafona, as formas tradicionais de fazer os ingredientes, a comida, sempre elas estão sendo, de certa forma, preservadas. E a gente também tenta brincar com a Itália contemporânea, né? E tentar buscar outros elementos que fortaleçam essa relação, não apenas com a nossa história de imigração, mas com a nossa terra-mãe. Esta história está contada neste museu. A antiga sede da sociedade colonizadora também já foi prefeitura. e hoje conta com a exposição de um grande acervo de itens. Na parte da agricultura, a gente tem algumas peças também que mostram como era esse viver. E ainda hoje, no nosso interior, as crianças, quando vêm visitar o museu, principalmente as das comunidades que têm os pais agricultores, os avós agricultores, ainda identificam esses objetos aqui no museu por fazer parte do cotidiano delas. O passado ainda está presente. A família X-Tugava produz os derivados da uva, como vinhos e sucos. Meu pai sempre fez vinho. Sempre, por consumo da família, meu pai sempre fez, desde que eu me lembro como gente, o pai fazia. Meu avô também fazia. No começo, eu esmagava uva na peneira, depois no engenhozinho, e já de uns 15 anos para cá, é nessa máquina ali. A gente coloca uva lá dentro, a máquina mói, esmaga uva, separa o cacho do grão, e a própria máquina joga lá para os tanques. Eu costumo dizer que eu não digo que o meu vinho é bom, deixo os outros dizerem. Já a esposa do João faz geleias e licores, de todo o tipo que você possa imaginar. A fruta que eu tiver aqui na propriedade, eu vou fazendo, eu não sei te dizer quantas variedades. Conforme a época da fruta, que vai tendo a fruta, eu vou fazendo. As opções de turismo rural são dezenas, entre pousadas, atafonas e queijarias. Nova Veneza vai preservando suas raízes, para conseguir novas páginas nesta história. E os turistas estão cada vez mais presentes. E tem regra, ninguém sai de barriga vazia. Não pode chegar em Nova Veneza e não comer e muito. As nonas ficam, a nona, né, a nona, a mãe fica ofendida, se a gente não sai passando mal. Então, isso é muito da nossa, isso é muito da nossa cultura, né. Receber bem é receber com muita comida, com muita fartura. E, às vezes, eles moram em uns lugares, umas capitais, né, cidades com muitos habitantes e chegam aqui em Nova Veneza e encontram uma cidade tranquila, uma cidade limpa, uma cidade que dá para ver que tem um cuidado e um capricho especial. e aí e aí Amém.